Ô, Bruno, fica aqui na pontinha, ó. Ó, vou ficar aqui em cima dessa porra. Não, não, não. Aqui, 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 ó. Pode ficar aqui. Aqui é melhor, aqui é melhor. Ô, Claudio, sobe aí na... Aí na quina aqui, ó. Onde tá os pneus de trás do carro, ó. Sobe aqui. Fica um do ladinho do outro aí. Vai, vai, vai. Vai ser incrível isso. Vai ser incrível isso. Boa noite, mano. Três por um real, três por um real. Três por um real, mas tem que ficar bem grudadinho. Bem grudadinho. Fica na reta do carro aí, ó. Na reta do carro. Quem vai mais longe? Fica na meia, ó. Beleza, eu tô aqui agarradinho. Bruno, Bruno, você, Bruno. Vai mais pra eles. Aí, aí. Isso, vamos embora. Aí, aí. Um, dois, três e... Pera aí, deixa eu acertar. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, eu vou perder a perna aqui. Pronto, vai. Eu vou tentar não cair com o carro pra não estragar a queda, tá? Tá, tá. Deixa eu alinhar, vai. Ainda bate a cabeça no carro. Ainda caiu com o carro. Pô, ainda fudou com o meu carro, Mariana. Caraca. Não, pera aí, eu vou tentar cair com o pira. Aí, bá, mergulha com o pira. Meu Deus, desculpa. Tu já viu, cara, aquela página que chama Por que os homens vivem menos? Já vi. Então, foi agora. Isso que a gente fez agora, aí. Aham, sim, sim. Mas, cara, você duvida que alguém no mundo já não tenha feito isso que a gente acabou de fazer hoje? Claro, claro. Claro, claro.